Gostaram, galera? Gostaram das vozes, né? Da Thalita e do Renato Lira? Os sobreviventes brasileiros? Porra! Gostei da personagem da... Da... Da Thalita. Thalita tá... Tirando! Ela veio aqui com uma skin também, ó. Acho que é camiseta padrão, né? Só dá pra trocar a cor. Essa camiseta branquinha que eu curti mais. E bora lá então, hein, galera? Jogar uma partidinha com ela. Vou explicar aqui também as perks dela. E bora lá, hein, pessoal? Quem não viu aí no meu canal, eu já dropei o vídeo com o killer novo. Beleza? Não é uma grande coisa, mas... Vamos ver mais pra frente se eu vou mudar de opinião ou não. As perks aí da Thalita. Lira! Beleza? Competição amigável. A vantagem se ativa quando você termina de reparar um gerador com pelo menos mais um sobrevivente. Os sobreviventes que terminarem de reparar o gerador com você ganham um aumento de 5% de velocidade do progresso de reparo por... Parabéns! 5% na velocidade de progresso de reparo por 75 segundos! Comendo com o provis... Resiliência, caixa de ferramentas... Resultado... Nerfaram o Eruption! Nossa, a Beaver é muito emprestável, né, cara? É isso mesmo que eu li? Sobreviventes que terminarem de reparar o gerador com você ganham um aumento de 5% na velocidade de progresso de reparo por 75 segundos. Caralho, mano. Será que isso aqui já é no level máximo? Ou esse aqui é no level 1? Agora eu não sei. Se isso aqui for o level máximo, ainda é roubado. Se for o level 1, é pior ainda. Imagina o level máximo. Eu espero que isso aqui... Né? Não seja o level... Já seja o level máximo, né? Espero que isso aqui... Porque tá roxo, né? Agora eu não sei. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Trabalho em equipe. Poder D2. Quando você terminar de curar o outro sobrevivente... Ambos se movem 5% mais rápido. Enquanto você permanece a 12 metros sobrevivente curado. Ou até mesmo um dos dois perca o estado de saúde. Ah, tá. A perca só vai funcionar enquanto eu estiver perto do outro, né? Quando você terminar de curar o outro sobrevivente... Ambos se movem 5% mais rápido. No caso, vai ganhar... Celeridade, né? De 5%. Enquanto você permanecer a 12 metros do outro sobrevivente curado. Ou até os dois... Ou até que um dos dois perca o estado de saúde. Entendi. Essa perca aqui é bem... Bem inútil. Sem restrições... A vantagem se ativa pode realizar... Um pulo rápido em uma perseguição. Enquanto a vantagem estiver ativa, seus pulos rápidos são silenciados por 6 segundos. Ao realizar um pulo rápido com sucesso durante esse tempo... Fará a contagem recomeçar. Ah, dá pra fazer umas buildzinhas aí de... De blindete, né? Evaporar. E... Essas daí são as perks, então, hein, pessoal? Da Thalita Lira, beleza? Bora lá, então, para a primeira partidinha aí com a Thalita e depois uma partidinha com o Renato. Aí, galera, ó. Ah, pessoal, pelo que eu vi, a perk da Elodie, né? Ela só aumenta o tempo. Aquela do Gen. Ela não vai aumentar os porcento, não. É só o tempo mesmo. Lá vem a Adriana. Caiu no... No mapa... Que sofreu o rework gráfico, né? Esqueci o nome. O tempo da purgação, acho, né? Ou coisa assim. Então, a perk dela ainda continua quebrada, porque, porra, 5% para cada cara que estava no Gen é muita coisa. Por 75 segundos, o próximo Gen vai voando. Eu não acho muito legal, não, sabe? Bom, como é que eu faço para ela até arruinar? Ué, é só esperar? Ah, não, né? Esperar, não. Eu estou... Olha eu lá, rapaziada. Ah, você tem que apertar o WSD. Ô, louco, mano. Tem que colocar ali. Eu pensei que fosse a setinha do teclado. Estava apertando... Vocês não eram, cara? Estava apertando a setinha do teclado, mano. Esse mapa ficou bonitão, cara. Eu odeio esse mapa, mano, para jogar de killer. Mas confesso que ficou bonito. Ela guivou para a outra. Para outra não, para o Renatão. Olha o Totem aqui, porra. Ih, ela vai patrulhar o Totem. Que louco! Caramba, velho. Para você desativar o Totem, era com WSD. Eu aqui pensando que era na setinha do teclado, eu apertando. Cara, eu acho ainda que esse drone dela deveria dar alguma penalidade para a galera que está machucada. Porque esse drone só vai funcionar em quem estiver machucado, certo? Machucado não, quem não estiver machucado, né? Quem estiver machucado não vai funcionar para nada. Se não tem nenhuma penalidade, sei lá, de... Só no caso, a penalidade de visão, né? Quando ela estiver dentro também. Mas é só isso, cara. No caso ali, você vai perder o raio de terror dela, né? Quando ela estiver lá dentro e você também. Mas nada mais. Eu acho que deveria dar alguma penalidade de velocidade, sei lá, né? Salva nós, Renatão, my brother. Ah, é bem tranquilo para negociar, velho. Saia de vocês aí, bro. Tanca para mim, princesa. Caralho, mas essa survival está bonita, hein? Puta merda. Mandaram bem na Thalita. E o cara quer... E eles acabaram com a minha vida. E aí, você vai ter que quebrar, minha filhinha. Merda, trollei. Ó, galera. Não me critiquem, hein? Por chases ridículas. Eu não jogo de serve no PC. Só jogo de killer. Ai, caramba. Cara, ela está parecendo... Essa arma aí da mão dela, no caso, essas garras aí, está parecendo um negócio lá do predador, mano. Caramba, esse gritinho dela entrou lá nos confins da minha mente. Poxa vida, que gritinho ardido, hein? Thalita. Desgramada. Tem que fazer uma risada igual do Carlos Albepa. Dá para fazer essa risada no Ash, né? Ai, caramba, velho. Depois da partida aqui, eu vou jogar com... Com o Renato, pô. Renato Lira. Eu não curti muito o Renato, não. Eu não curto muito o survival masculino. O único survival masculino que eu jogo é o Ash. Ash William. O resto é todo feminino. Ela tem visão de mim quando eu estou aqui? Nossa, olha lá, rapaziada. Eu estou com 5% de velocidade no reparo do Gen. Imagina isso daqui com duas pessoas e com proves. 10%, 25%? Acho que é, né, que vai dar. Não sei quantos que é do próximo, acho que é 15%. Cara, é ridícula essa perk na mão de time. Vai dar merda. Onde é que está o cara, mano, que está fazendo esse Gen aí? Onde é que está o drone? Vou desativar ele. Não dá para desativar não, pai. Tá voando. Não me mate, filho. Eu sou ruim. Eu sou um simples cabacinho, jogador de killer. O DHzinho ainda continua. So good. Onde é que tem a porta nesse negócio aqui, cara? Aí tu me complica. Caramba, é o bagulho fechado, hein? É aqui, ó. Ah, dá para mim tirar aquele dispositivo do ombro? Remover a armadilha de garra. Cara, ela é uma killer que... É bom para proteger totem. Vou falar o quê? Se o cara estiver machucado... É... Não serve para nada o poder dela. Bora lá agora na partidinha agora de Renato, galera. Agora bora lá então, hein, pessoal, de Renatão. Jogamos já de Thalita, né? Agora bora ler aqui as perks dele, que eu não sei o que faz. Disparada sangrenta. Pressiona o botão de habilidade e ativa, né? Um enquanto estiver saudável. Correndo exausto para perder o estado de saúde e se recuperar da exaustão instantaneamente. Além de ganhar o efeito estado de quebrado por 20 segundos. Que bosta. Você é curado automaticamente, deferido para saudável após 20 segundos. Entrar no estado morrendo e irá cancelar o efeito de cura. Calma aí. Pressiona o botão de habilidade. De um quando estiver saudável. Certo. Correndo exausto para perder o estado de saúde e se recuperar da exaustão instantaneamente. Além de ganhar o efeito estado de quebrado por 20 segundos. Você é curado automaticamente, deferido para saudável após 20 segundos. Entrar no estado morrendo e irá cancelar a cura. Então quer dizer então que eu posso usar a minha vida para recuperar a minha exaustão. E se eu sobreviver por 20 segundos. Eu recupero a minha vida. É isso mesmo que eu entendi galera? Deixe aí nos comentários. Se for isso. É forte. Se não for. Não é porgaria. Trabalho em equipe. Furtividade coletiva. Enquanto o sobrevivente termina de curar você, ambos não deixam marcas enquanto você permanecer a 12 metros de sobrevivente curado. Ou até um dos dois que perca o estado de saúde. Trabalho em equipe. Furtividade coletiva pode ser ativada uma vez na cada 140 segundos. Péssima essa perca hein? Jogador tático. A vantagem se ativa ao ficar no raio de terror do assassino por 150 segundos de uma perseguição. Pressione o botão de habilidade ativa 2. Enquanto corre para ganhar um impulso de 6% sobre a velocidade de movimento atual. Por 40% de sofrer desaustão. A vantagem se ativa ao perder um estado de saúde. Ah, então é uma perca então quando eu... Ó, calma aí. Pressione. Corre para ganhar um impulso de 6% de velocidade. Ah, não é uma perca lá grande coisa né? Vamos ver. Eu achei essas duas percas aqui legais ó. Essa daqui né, jogador tático e a disparada sangrenta. Essa daqui é bem ruim. Vamos ver né galera, qual é que é. Será que ele tem alguma skinzinha? Igual a outra? Nossa, péssimo. Bora lá para a partida. Jogar de Renatão agora hein? Olha ela lá vindo ó. Ela anda engraçado mano. Ela anda engraçado. Essa aqui é o killer cara. Então já toma essa cegada aí. O cara tá acampando o pallet rapaziada. Calma aí. Calma aí. Galera, o cara não tava acampando o pallet todo esse tempo né? Você tá me tirando cara. Ao invés dele descer, ele continuou no pallet. Ele desceu e ficou no outro. Mas... Galera, o cara deu um hit nele, certo? Aí ele veio com a partida comigo. Ao invés do cara já ter ido embora, ele tá no pallet. Será que ele tá no pallet até agora? Mas não é possível que ele tá lá ainda. O cara continuou no pallet. Caramba, os caras jogando é uma gameplay diferente da outra. Eu fico surpreso. Ah, fala pra você aí. Não gostei desse Renato aqui não cara. Não me agrada jogar com o Renatão não. Renatão bem. Ah, o bagulho dela pega em todos os andares. Hum... Interessante, interessante. É um negocinho que é bom pra... Ah, estar disposto dura um tempinho legal, velho. Mano, o moleque tava ali ainda até agora, rapaziada. Ah, filho de uma puta. Tava aqui tranquilo. Ela veio por baixo, cara. Morquete. Caraca, que susto, mano. Ah, não dá pra ficar nesse lugar fechado assim, não. Não dá mais dentro do bagulho dela. Ela fica sem raiva de terror, né? Lembrando aqui, viu, pessoal. A gameplay é... Apenas para mostrar isso sobre eventos, né? E pra... Falaram sobre as perks, né? As perks dele eu só curti duas só. Da Elodie... Da Elodie não dá. Tô curtindo a Kaelod. Da Talita, é... A perk do gerador é patética, né? Na mão de time forte não vai ter nem graça. Porque gerador vai ser... Velocidade 100%. Então, já era, né? Estamos lascados. Ó, louco, mano. Esse cara vai ficar com mim me dando te bag? Eu não vou te rir lá, não, filho. Para de chorar. Olha. Chorão? Você só tá pingando um pouquinho aí, só aí de... De ketchup. Certo mesmo, era o sobrevivente ter tempo pra ficar machucado, né? Até porque ele tá machucado. Nunca vi o sobrevivente sangrar tanto e ficar vivo ainda. Quantos lead sangue será que tem em cada survival? 50 milhões? Porque ele fica... Ah, obrigado. O cara deu um sedex. O cara deu um sedex morfioso. O cara deu um sedex morfioso. Vai nele? Nela, cadê? Vou desativar Pegou, pegou, pegou Vai dar tempo de terminar? Vai dar tempo não Tem gancho aqui na frente Vai dar tempo Vai acessar seu curo Terminar esse gen aqui Termina esse gen logo Isso Vai dar tempo Bosta, não passa Gameplay, hein? Ai, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Valeu É nóis Estou indo dessa Por uma melhor Estou indo de De lobby Valeu, pessoal É nóis Curtam o vídeo aí, né? Se inscrevam também Dá pra compartilhar Tem vídeo novo aí Com o killer novo No caso, né? Tem vídeo com o killer novo Assistam, né? Dá pra explicar o poder dele E por aí vai Tem o killer as perks também E uma gameplayzinha More É nóis, pessoal Tchau, tchau Até o próximo vídeo É nóis Valeu, valeu O que será que era O Kyler Será que era o Kyler? Será a Finn e Lil?